Ele quis seguir pelo caminho da escuridão Sem alma e sem teus sentidos aquela aflição Ele não tem mais um sorriso Ele vai parar no abismo Algo de errado está vindo Ele não está resistindo Aquele galho partido E uma simples corda no chão Ele não quer mais estar vivo Ele disse adeus aos amigos Ele não quer mais estar vivo Ele não quer mais estar vivo Ele não quer mais estar vivo